Um abraço para quem está no aprendizado e se lembra que é ser humano igual a mim. Axé para quem é de Axé, Amém para quem é de Amém, Blasetibi para quem é de Magia e Amor para quem é do Bem. Independente de posição política, ideológica, crença ou religião, a desigualdade entre nós cairá por terra quando percebemos que somos irmãos. Então não desperdice o presente em nome de um inferno, futuro ou de um provável paraíso. A vida é aqui e agora. Precisamos uns dos outros e não dá para fugir disso. Ao invés de nos dividirmos entre os que são do mal e os que são do bem, que tal esquecermos nossas diferenças e fazermos o bem sem olhar a quem? Os grandes mestres já disseram que precisamos de união, então por que não unir todas as virtudes em prol da nossa evolução?